O Kenaka trabalha com o jogador Linde, que vai bater, procurou, ameaçou, voltou, não tem opção, bela defesa do goleirão, quase, quase o quarto gol do jogo. Procurou Carlos André, ainda Carlos André, tirando de qualquer maneira, tocada por baixo, sem opção de jogada, vai levando, bateu a pancada! Que defesa do goleirão alto da equipe, olha lá! Gol! Do Taboá do Futsal, Thiago! Ele é papo, ele é pop, ele não poupa ninguém, Thiago! Quarto gol da equipe do Taboá do Futsal!